Hoje é dia de falar sobre Blade Runner 2049. Todo mundo já viu, porque eu vou fazer alguns spoilers neste vídeo, então esteja avisado. Aliás, este vídeo é mais um vídeo oferecido pela Game Vault, o melhor lugar em São Paulo para você ir se divertir com jogos de tabuleiro. Fica na Rua das Azaleias 138, pertinho do Metrô Saúde. Entra no Facebook da Game Vault e dá uma olhada nos eventos que acontecem lá toda semana. O que vocês acham de combinar o Encontro dos Rabugentos na Game Vault? Eu tenho um vídeo aqui no canal que fala da importância de Blade Runner para o cinema, de ficção científica como um todo, e sem dúvida é um dos filmes mais influentes de todos os tempos, tanto que ele continua a influenciar desde 1982, quando ele foi lançado. Em 1974 um ator chamado Hampton Franchier corria pelos estúdios de Hollywood na tentativa de dar vida a um projeto que ele tinha em mãos, baseado em uma obra de Philip K. Dick. Em 1980 esse projeto caiu nas mãos do Ridley Scott, que passava por uma fase triste depois da morte do irmão Frank e que precisava se ocupar de alguma maneira. Um filme noir com detetives em casacos de chuva e Femme Fatales que se passava quarenta anos no futuro era exatamente o que ele procurava e ganhou o título de Blade Runner emprestado de um outro projeto de outro escritor, William S. Burroughs, que nunca saiu do papel. Assim nascia Blade Runner, um clássico do cinema de ficção científica. Só que nem tudo funcionou como esperado, o lançamento do filme foi um fracasso de público de crítica e o Blade Runner foi relançado dois meses depois com um novo corte, novas cenas, sem a narração em off. Aí acontece que o filme foi lançado duas semanas depois de ET, o extraterrestre, e isso destruiu as chances do filme ter uma boa bilheteria. Mas curiosamente o filme criou uma legião de fãs e foi redescoberto com o advento do videocassete. O Christopher Nolan foi um desses fãs que redescobriu o filme em fita, tendo emprestado uma fita pirata de um professor. E o próprio Nolan assume que a sua Gotham City tem muito de Blade Runner. Em 89 Blade Runner se tornou um sucesso de vendas em LaserDisc e diversas versões surgiram no cinema, eu mesmo acho que vi umas três ou quatro. E pra mim pareciam todas iguais, que ninguém me ouça. E a obra do Philip K. Dick se tornou uma figurinha carimbada no cinema da ficção científica com o Menard Report, o Vingador do Futuro, o Homem Duplo, o Agentes do Destino, a série de Men in High Castle e a coletânea Electric Dreams mostram como a obra dele está cada vez mais viva. Mas e Blade Runner 2049, Castrezana? Você enrolou, enrolou e não falou nada sobre o filme. Eu não falei porque eu acho que é importante falar o quão influenciador Blade Runner é pra história do cinema e justamente é essa importância que me faz perguntar. Precisávamos mesmo de um novo Blade Runner? Blade Runner tem o seu lugar no panteão das grandes obras do cinema e mexer nisso geralmente é um mau sinal, está aí o Alien Covenant e Prometheus que não me deixam mentir. E o Ridley Scott está gaga, fez muita merda nos últimos anos, e trazer Blade Runner de volta só me passava a sensação de que ele estava atrás de mais um caça-níqueis pra pagar as contas deixadas pelos seus últimos fracassos. Não, não precisávamos de um novo Blade Runner. Mas se vão fazer, que façam direito. Denis Villeneuve é o Christopher Nolan do momento, os seus filmes têm chamado bastante atenção do público e ele realmente não deixava de ser um ótimo nome pra dirigir essa continuação desnecessária. Pelo menos me dava a impressão de não ser apenas um caça-níqueis, pois a obra do Villeneuve mostra que ele é bem mais do que isso. E ele fez um bom trabalho. Juntou-se a ele o lendário diretor de fotografia Roger Dickens, o Ryan Gosling, o ator mais queridinho do momento, e temos, aparentemente, um grande time. Ridley Scott parece ter deixado Villeneuve trabalhar e Blade Runner 2049 parecia ter tudo pra ser perfeito. E quase é. Quase. Antes que vocês comecem a jogar pedras em mim eu deixo claro que eu gostei bastante de 2049 e que é um dos melhores filmes pra ver no cinema em 2017. É belíssimo, estruturalmente bem desenvolvido, com uma ótima fotografia, uma boa trilha sonora, apesar da música dos créditos ter me dado vontade de sair correndo do cinema, as cores do filme enchem os olhos em diversas sequências e os atores entregam boas atuações. 2049 consegue expandir o universo Blade Runner de maneira bem positiva, eu imaginava que eles não iriam conseguir entregar uma continuação com um clima tão parecido com o do original 35 anos depois. Diferente de Star Wars ou Jurassic World, que foram apenas refilmagens do original com cara de continuação pra servir de reboot, Blade Runner 2049 se estabelece realmente como uma continuação que anda com as próprias pernas. mesmo que obviamente se veja obrigado a se apoiar no original pra validar a maioria dos seus conceitos. Mas nem tudo é perfeito. Enquanto eu assistia ao filme, o roteiro quase me fez desconectar da belíssima viagem visual. Ao separar o enredo do resto do filme, fica bem claro que temos um filme sensacional com uma história medíocre. Eu ia fazer esse vídeo sem spoilers, mas preciso falar sobre o que me incomodou. O lance aqui é que o agente K descobre que os replicantes antigos podem se replicar, replicantes que se replicam. Ele descobre que o Décade transou com a Rachel e eles tiveram um filho ou uma filha, e aí a chefe dele diz que eles precisam eliminar esse ser, pois se o mundo descobrir isso vai ser o fim da civilização como conhecemos. Isso eu achei uma bosta, tipo, uma bosta mesmo. O filme me imergiu no universo Blade Runner, seus replicantes, eu estava felizinho, mas que porra foi aquilo? Replicantes que podem ter filhos? Ah, para véi! Essa é a informação que serve para mover o enredo, ok, o nosso herói K precisa descobrir quem é o replicantezinho, esse é o mistério do filme e o objetivo dele. Só que quando o filme acaba a informação de que os replicantes podem se replicar não serve para absolutamente nada. Ela morre ali, desaparece, uff. Temos aqui o que no cinema se chama de MacGuffin. MacGuffin é um elemento no enredo de um filme que existe apenas para fazer a história andar, mesmo que ele não sirva para nada no final. É apenas algo que todos os personagens procuram durante uma história, mas que não serve para nada. Nada. Aí temos o outro lado, o grande vilão que quer essa nova descoberta, pois seu antecessor conseguiu criar replicantes que replicam, algo que ele não chegou nem perto, e ele precisa encontrar o MacGuffin para fazer uma engenharia reversa e descobrir o segredo do cara. Blade Runner 2049 é um puta filme legal de assistir, ele mergulha o espectador com maestria em um universo único extremamente importante para a história do cinema com uma historinha patética. É o exemplo perfeito de forma em detrimento da substância. O roteirista Michael Greene foi o cara que escreveu Lanterna Verde, Logan, Alien Covenant e American Gods. Diga-se de passagem, eu não sei como o cara conseguiu emprego depois de Lanterna Verde. E o pior, depois ele entregou uma outra grande porcaria com Alien Covenant. Mas pelo menos com Logan e American Gods ele fez um trabalho razoável. O problema é que Blade Runner 2049 não tem uma história que faça jus ao tamanho do nome Blade Runner. É aquela bobagem que todos nós já vimos trocentas outras vezes em outros filmes, e fica claro que enquanto os deuses de Hollywood tiveram o dom de unir um Dream Team com grandes atores, um ótimo diretor e um diretor de fotografia incrível, faltou encontrar um bom roteirista. Eu não sou fã do Denis Villeneuve, acho que falta um pouco de identidade no trabalho dele, de vez em quando acho que ele tenta ser o David Fincher, mas eu não tenho como negar que ele é um bom diretor. Ele dá um ritmo lento ao filme, às vezes lento demais, mas esse era o ar no ar do original e o Villeneuve tem o mérito de ser um diretor que sabe como fazer uma história seguir numa linha constante. Roger Dickens já se estabeleceu como um diretor de fotografia que vai além disso, ele já se tornou uma figura da cultura pop, quem gosta de cinema fica mais tranquilo quando vê o nome do sujeito na produção de um filme, e esse Blade Runner arremessa ao espectador no mundo que ele esperava estar. Agora só falta o cara ganhar um Oscar. O Ryan Gosling se mostra como o ator mainstream, mais cult da sua geração, e ele transmite toda a emoção que um replicante sem emoções, com crise de identidade, poderia transmitir. Ponto pra ele. Dá pra sentir a dedicação do cara, e isso é bem legal. Temos a incrível Ana de Armas, uma cubana, que começou em Hollywood como aquela atriz bonitinha que aparecia nos filmes apenas pra mostrar os peitos, e ela conseguiu escalar o seu lugar em grandes produções, e apesar dela mostrar muito bem os peitos, o seu talento vai muito além disso. E vamos ser honestos, quem não compraria uma joia se tivesse a oportunidade? Eu compraria. O Jared Leto parece que só faz uma ponta no filme, eu fiquei com a impressão de que se ele não aparecesse não faria nenhuma falta, parece que ele desaprendeu a atuar depois que foi chamado pra fazer O Coringa. E pior, nem um fim decente o seu personagem teve. E a Luv, a replicante capanga do mal, interpretada pela bela, mas pouco carismática Sylvia Hoex, é apenas mais uma capanga do mal que não oferece nada de novo. Parece que temos uma geração de filmes que sofre da falta de bons vilões. Eu diria que o último grande vilão do cinema foi Anton Tiggerg, interpretado pelo Javier Bardem em Onde Os Fracos Não Têm Vez, e olha que isso já faz dez anos. O Harrison Ford interpreta Harrison Ford pra variar, mas o carisma é a marca do ator. O problema aqui é que demora até que ele apareça na tela, e o público com certeza vai sentir a sua falta, mas depois que ele entra em cena parece que tudo se torna um pouco mais Blade Runner. Ou não? Eu preciso reclamar que eu senti que o Deckard do Blade Runner 2049 se parece muito pouco ou quase nada com o Deckard original. Ele passa longe daquele sujeito cool, introspectivo e determinado da versão de 82. É uma versão mais agitada, mais moderninha essa nova. O seu personagem surge na última meia hora apenas para mover o MacGuffin, aquele nada, e criar uma falsa sensação de filme e de ação numa tentativa de enganar o espectador e deixar toda a monotonia e lentidão das duas horas anteriores para trás. Pois é, Blade Runner 2049 é lento e monótono, assim como era o original. Filmes policiais no ar tem esse elemento de monotonia, isso faz parte do gênero. Esse novo peca pela mesma falta de empatia pelos personagens. Demora quase meio o filme para o público se conectar com o Key e se importar com ele. O Key é a história, o enredo é fechado nele até o momento em que não é mais fechado nele. A sua jornada é breve e simples, eu acho até que ele mereceria mais. O interesse nele cresce com o desenvolver da história e tem o seu ápice e final num pequeno plot twist quando a verdade é entregue pelo exército de libertação dos replicantes. É o momento pelo qual mais nós sentimos algo pelo personagem, mas depois daquele momento tudo volta ao normal. Key é um bom personagem e bem interpretado pelo Ryan Gosling, mas nunca vai chegar ao patamar de um décade do primeiro Blade Runner. Seu fim não me pareceu tão triste quanto deveria ser e cá entre nós faltou uma pomba branca voando naquela cena final. Dito isso tudo, Blade Runner 2049 é um filme visualmente estonteante que vale a pena ser visto em IMAX, que absolutamente não precisa ser visto em 3D. Eu vi porque era a exceção que tinha. E eu não vi uma única cena com apelo visual que exigisse 3D. E Blade Runner 2049 vai te jogar de volta aquele universo de Blade Runner de 1982. Tem várias referências, a melhor delas é a da Rachel. Provavelmente essa é a melhor continuação de um filme desde Mad Max Estrada da Fúria. Mas merecia uma história melhor. Melhor desenvolvida, que não se apegasse aos velhos clichês dos filmes ruins que a gente está acostumado a ver, e que fosse além e que impressionasse. Qual a melhor continuação de filme que você se lembra ter visto? Deixe a sua resposta nos comentários e não se esqueça de se inscrever para mais vídeos do Nerd Rabugento. E não se esqueça de curtir a página da GameVault lá no Facebook, e se você mora em São Paulo, a GameVault fica pertinho do metrô saúde e dá pra ir a pé. Aparece lá e fala para o Roger te dar algum desconto se você for comprar algum jogo, diz que o Nerd Rabugento que mandou. E se você gosta do conteúdo do Nerd Rabugento e quer mais vídeos como este, apoie o canal com qualquer valor. Todo valor ajuda, todo valor faz com que eu consiga manter o ritmo de fazer um monte de vídeos. Mas essa parte é com você. E assista aos outros vídeos e compartilhe todos com seus amigos. Quanto mais pessoas conhecerem o canal, maiores as chances dele crescer.